Hoje você vai saber como você vai configurar sua câmera para gravar vídeos da maneira certa. Vamos nessa! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno e hoje eu vou mostrar para vocês como você pode configurar sua câmera para ter um vídeo com muito mais qualidade. Então já deixa o seu like, inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações e vamos para o conteúdo. Muita gente que grava vídeos de conteúdo simplesmente liga a câmera e começa a gravar geralmente no modo manual. O modo manual ele basicamente serve só para você conseguir gravar alguma coisa mas ele não traz nenhuma qualidade, tá? O que traz qualidade é o modo manual onde você tem todo o controle de configuração, exposição da sua câmera e assim vai trazer muito mais qualidade para o seu vídeo. E hoje eu vou mostrar o básico que você precisa configurar para gravar vídeos de conteúdo. Pode ser vídeos para YouTube ou até mesmo para Instagram ou vídeo aulas trazendo muito mais qualidade para os seus vídeos. Existem algumas regras no modo manual da fotografia, da filmagem que a gente precisa seguir para poder fazer a exposição correta da câmera. É a velocidade do obturador da sua câmera, tá? Que é o responsável pelo tempo que vai permitir a entrada de luz na câmera. O diafragma, tá? A abertura do diafragma, que daí é relacionado mais à lente. É a quantidade de luz que a lente vai deixar passar para dentro do sensor da câmera. E por fim, o ISO, tá? Que é a sensibilidade do seu sensor, tá? A sensibilidade à luz do seu sensor. Esses são os três pontos, que é conhecido como o triângulo da exposição, tá? Para você fazer uma boa exposição, uma exposição correta, com mais qualidade, você tem que se ater a esses três pontos, tá? Obturador, diafragma e ISO. E quando se fala de vídeo, tem um ponto bem importante para agregar nesse triângulo, que é os quadros por segundos que você vai gravar o seu vídeo. Por que que ele é importante? Porque dependendo da quantidade de quadros por segundos que você vai fazer o seu vídeo, já vai ser determinado a velocidade do seu obturador. Ele precisa ser pelo menos o dobro da quantidade de quadros por segundos que você escolheu para gravar, né? Ou seja, vídeos em geral para YouTube, por exemplo, é gravados em 30 quadros por segundo. Então o seu obturador, ele precisa ser pelo menos 60 de velocidade, né? 1 barra 60. Recapitulando tudo, vamos ao exemplo prático, tá? Em modo geral, os vídeos do YouTube são gravados em 30 fps ou 24. Eu estou gravando aqui em 24 frames, tá? Então o meu obturador precisa ser pelo menos 1 barra 50. Eu vou alterar aqui só para vocês terem noção do que que acontece se não respeitar essa regra, tá? Eu vou abaixar a velocidade do meu obturador, tá? Ó, aqui eu estou, ó, 1 barra 20. Olha o que acontece com a cena, fica toda travada, tá? E aumenta a claridade também, né? Mas a cena fica toda travada. Agora está em 1 barra 50. Então essa regra serve para dar um aspecto bem mais natural para os movimentos do vídeo. Agora a abertura. A abertura a gente vai deixar próximo ou no máximo que ela permite. A minha lente é 1.8, ela tem uma grande abertura e é bem clara. Eu vou deixar em 2.8, tá? É uma abertura bem boa, bem considerável. Entra bastante luz e também dá um bom desfoque no fundo. A diminuir essa abertura, olha o que acontece. A cena vai ficar mais escura, tá? E o desfoque no fundo, pode perceber ali no drone, ó. Ele começa a ficar muito mais nítido. Então, vou deixar em... Eu deixando em 2.8, crio uma cena bem boa. Por último, o ISO. A gente vai regular o ISO. Eu estou olhando aqui para o lado porque eu controlo a minha câmera. Consigo controlar ela direto pelo notebook. O ISO, né, que é o último ponto. A gente vai regular ele tanto para ter uma qualidade boa na nossa cena e também para deixar o aspecto que você quer com o seu gosto de vídeo. Por que eu digo isso? Eu posso aumentar, ó, o meu ISO para a minha cena ficar muito mais clara ou diminuir bem para ficar mais escura. Então, o ISO serve para isso, tá? Como que seria essa mesma composição, tá? Não vou mexer em nenhuma luz se a gente deixasse a nossa câmera totalmente no automático. Então, agora a câmera está toda no modo automático. Perceba a diferença que deu. Ela está expondo correto, tá? Está bem claro, tem o desfoque, está tudo certo. Porém, eu não tenho controle, eu não consigo. Se eu quiser deixar um pouco mais escuro, um pouco mais claro, eu não consigo. Se você ficou com alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho.